No registro do sertão desta segunda, você acompanha a história da Missa do Vaqueiro, um evento religioso e tradicional na cultura popular do sertão pernambucano. Esta celebração teve origem a partir do desaparecimento do vaqueiro Raimundo Jacó, um homem de muita coragem do sertão nordestino. Não perca às 8 horas no canal 180 da Prisanete. Essa é uma produção do Savana Filmes e da Agroquima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho